O que é, mano? Vamos, filhote. Guto, Vortex, utilizem aí os seus narizes. Ah, você cheira mais longe. Pois é, e mesmo assim eu não encontrei nada. Eita, nossa, que péssimo lugar. Essa mãe é desaturada. Você não vale nada. Vamos escolher Norte, Sul, Oeste e bora. Pois é, mas agora a gente tem um irmãozinho. Tu quer abandonar teu irmão? Que feio, Vortex. Então dá uma cabeçada. Qual que é tu? Não, não, não. Quase caí. Meu Deus do céu. Quase quebrei a perna. É tudo fêmea? Nossa, são tudo mulher também. Não, peraí. Eu sou macho. Ah, tá macho? Todo mundo é fêmea. Venham, madames. Venham comigo. Vamos dar uma exploradinha. Vamos deixar o ovo aí. Já que não tem nenhum carnívoro. Pelo menos eu não escutei nada. E vamos dar uma passeada tranquila. Vamos ver como é que tá por aqui. A redondeza. E eu acho que eu escutei um Ava. Vocês escutaram também? Um outro Ava? Eu acho que eu escutei um Ava quando eu subi na pedra ali. Não tenho certeza. Pode ser que tenha sido vocês, né? Não sei. A única coisa que eu tô escutando é minha barriga roncar. Tá com muita fome? Tô. A minha fome também desceu bastante agora. Pois é, a minha tá quase na metade. Eita, nossa. Que belo lugar, véi. Que bela mãe. Eu não suporto mais. Peraí, pelo menos deixa eu ir na frente. Vocês podem ficar no ninho se quiserem. Sou mais rápido, então talvez eu consiga achar algo aqui. Mas cuidado, pessoal. Cuidado, meus filhos. Falar bem a verdade, a gente perdiu de vista. Vem comigo, vem comigo. Eu sinto o cheiro. Calma, eu tô indo aqui. Eu tô vendo se eu acho algo. Achei. Você no caso. Olha a mamãe ali. Tô procurando. Não tem nada, meus filhos. Tá difícil. Vamos tudo morrer de fome. A vida tá complicada. Relaxa, não. Confia. Eu vou conseguir. Confia. Vou utilizar novamente aqui. Vamos ver se eu acho. Dois mil anos depois. Consegui achar. Achei. Finalmente. Aqui na frente. Venham. Achei também. Vou dar um grito. Aqui. Ah, tô vendo. Tô indo, tô indo. Venham, venham. Tudo bem que esse meu grito pode ter alertado meio mapa, mas tá tranquilo. É. Realmente. Venham logo. Comida. É muita ainda. É bem grande. Conseguiu? Tô chegando. Tô chegando aí, tô chegando aí. Vamos rápido. Vai acabar. Capaz. Vou deixar pra vocês. Só quero comer um pouquinho mais. Vocês estão zerados? Metade. É, metade. Metade. Ah, então tá tranquilo. Aí, ó. Vou me acabar. E... Pronto. Tô de boa. Vou deixar pra vocês. Podem comer. Tem bastante. Alguém dá um groninho ali. Aqui, ó. Achei. Aí. Boa. Isso aí, filhinho. Coma. Coma. Boca foi feita pra comer. Isso aí, filhote. Se alimentem. Vai. Se empanturrem. Mano, que foda. Eu vou ficar olhando aqui em volta pra ver se tem alguma coisa. Por enquanto, não tem nada. Tá tranquilo. E aí? Como é que tá a barriga? Já conseguiram comer? Enchendo. Beleza. Tá quase lá. Bom. Tá de boa, né? Tanque cheio. Já? Boa. Vamos sair. Bora. Só vou dar mais uma mordida aqui. A gente vai pra onde agora? Agora eu acho que é bom a gente ir pro nosso ninho. Porque já que tem o ovo lá, eu vou terminar de chocar. É assim que se fala? Chocar ele. Incubar. Incubar. É mais bonito. E aí vamos ver se vocês conseguem um irmãozinho, sei lá. Bom. Vamos indo por aqui. Isso aqui é parejado mais comida aqui em volta. O que houve? Mais comida aqui em volta. Aonde? Pra cá? Pra todo lado, na real. Aqui? Ah? Não tô vendo nada, velho. É, eu também não tô vendo nada. Eu vou utilizar aqui, peraí. Vamos ver se tem algo. É, então. Pera, que distância que corre! Ah! Nossa! Eu não vi! Eu não vi! Não, corre, corre, corre! Não, não, não! Vou defender, vou defender! Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo! Toma! Toma! Consegui dar duas cabeçadas e sai correndo! Deixa pra mim! Vai pro mato, vai pro mato! Corre, corre! Vai, sai! Eu vou atrapalhar eles! Eu vou chamar atenção! Tô fazendo vem atrás de mim! Corram, filhotes! Corram! Salvem suas vidas! Meu Deus! Estão chegando! Salvem suas vidas! Corram pro mato! Os dois estão vindo! Olha que coisa! Bati a cabeça na árvore! Passou perto! Eu vou tentar correr o mais rápido possível e levar eles pra longe! Ó, vou chamar atenção! Eles estão vindo! Caraca! Era dois, velho! Eu achei que era só um ainda! Um deitou lá, hein! Nossa! O meu coração! Valeu, falou pra vocês! Consegui escapar, filhos! Corram pro ninho! Corram pro ninho! Corram pro ninho! Isso aí! Tô indo aí! Tô deixando! Tô deixando! Nossa, velho! Meu coração quase saiu pela garganta agora! Do nada, velho! Tô indo! Vortex? Muito obrigado! Muito obrigado! Tô vivo! Beleza! Todo mundo bem? Guto? Sim, sim! Só meu coração que não tá muito bem aqui! Não, não! Tranquilo então! Tô chegando! Agora sim a gente vai ter que se afastar! Porque tipo, se eles sentirem o nosso cheiro, o rastro no caso, eles podem localizar o ninho! Vocês estão aí? A gente tá chegando, tá chegando! Tô aqui já! Ai que susto! Nossa, é você Vortex! Meu Deus! Onde é que vocês estão? Eu não tô achando! A gente tá chegando, é você! Pera aí! Acabou a minha estrada! Tá! Tô cansado então! Pera aí! Deixa eu ver se eu acho vocês! Nossa, perdi meus filhos! Não, não grita! Não grita, não grita! Não grita, não grita! Aqui, pra cá! Pelo menos eu consegui encontrar! Mas recuperem aí, recuperem! Vamos sair o quanto antes! Eu vou destruir o ninho, não tenho o que fazer porque não dá pra criar um filho com 2 gigas sedentos por sangue aqui em volta! Desculpa! É, se bem que o ninho nem tá pronto então, né? Vou destruir! Foi! Ouviram o grito dele? Vocês ouviram? Eu sim, a gente ouviu! Destruiu o ninho! Estamos aqui na água! Só vou beber um pouquinho de água! Estão gritando! Estão longe ainda! Beleza! Tomem água! Descansem! E aí a gente vaza daqui! Caraca, galera! Rápido! 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 Pronto! Eu tô pronto! Vamos sair! Ó, eles estão vindo! Eles estão vindo tomar água! Ou localizar, tentar achar a gente, sei lá, de alguma maneira! Venham, venham! Acho que sentiram o nosso cheiro! Venham, filhotes! Vem! Vortex! É tu? Vem correndo! Tem que encher! Toma água depois! Tá loucaço? É vida ou morte! Corre! 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 Vamos entrar no meio da floresta! Aqui ó! Venham! Aqui! Tá vendo? Aí ó! Não faça um barulho! Venham na manha! Isso! Venham! Isso! Boa! O Vortex tá ali atrás? Cadê ele? Vem, Vortex! Cadê? Cadê? Tô cansado! Tá cansado! Beleza! Vamos deitar por aqui! Ficar de boa! Um pouquinho mais tarde! Ih rapá! Tem um halo aqui! Guto! Vortex! Tô aqui! Tô aqui! Vamos fugir daqui! Vamos sair daqui! Sai da manha! Sai da manha! Minha não! Tá muito perto! Tá muito perto! Caraca! Eu tô ouvindo o grunhido dele! Ainda bem que deu tempo de descansar pelo menos! Ó! Tá muito perto! Corre pra cá! Corre pra cá! Vem! Vem! Nossa! Eu acho que a gente conseguiu contornar ele na verdade! Ó! Tô ouvindo? Ele tá na água ali! Tá tomando água! Vamos vazar! Vamos vazar! Vamos sair! Sai vazado! Sai vazado! Corre! Vamos pro meio do mapa! Ó! O Giga e o Alu tão tretando! Eu acho, velho! Hihihi! Aí, ó! Se damos bem! Muito bom! Corra, meus filhos! Vamos sair daqui o mais rápido possível! Vem pra cá, ó! Vem, Guto! Vem, Vortex! Tô chegando! Tem que ser rápido demais! Tá! Eu vou vir aqui na frente e parar! Já tá ficando de noite também! Vai ser meio complicado a gente sair por aí! Vem! Vamos ter que passar a noite mais ou menos por aqui, ó! Vamos subir na montanha e ficar aqui em cima! Pera aí! Aqui, ó! Achei! Perfeito! Dá pra ficar por aqui! Daí passa a noite! E aí a gente vaza pra algum outro lugar! Bele? Feito mesmo! Tranquilo, então! Se vocês tiverem com fome, a gente já cata uma comida também da noite! Aqui! Também eu tô padrão! Bele! Ó! Lá tá o lago da onde a gente veio! O Giga e o Alu tão tudo lá! Pelo menos eles tão tretando entre si, né? Não com a gente! Duas horas depois... Guto, sai daí! Calma! Tu vai cair! Eu tava vendo a paisagem, olha que lugar bonito! Sai! Sai! Aí, ó! Mamãe! Relaxa! Mamãe! Eu não quero ver tu caindo! Eita! Eita! Quase que fui sugado aqui pela pedra! Vortex, você encontrou comida na sua patrulha? É! Eu tô com fome aqui, ó! Tem um matinho aqui! Beleza! Vamos lá, então! Bora! Bom! Pelo menos a gente conseguiu ficar de boa! Então a noite até foi bem rápida! Os nossos filhotes não cresceram muito, porque assim mesmo demora pra crescer um pouquinho! E... Pelo que parece, o Giganotossauro agora estão comandando aquele lago! A gente escutou vários gritos durante a parte da noite! Acredito que seja o Giga mesmo! Depois de vencer o Alossauro! Reivindicou pra ele o território! E agora não é mais meu, né? Não tem como defender! Triste a vida! Triste, triste! Bom! Vamos sair daqui! Dar uma exploradinha mais pra cá! Vem, filhotes! Vamos andar por meio do mato aqui que é melhor pra gente! Acho que por aqui, ó! É! Dá pra ir por aqui! Vai, Pedro! De repente a gente consegue encontrar um outro lago! Ou até de... Sei lá! Outros avas! Ou até outros ceratopsídeos! Comida! Fazer uma manada! Comida? É manada! Claro! Mas por enquanto a gente vai ficando aqui numa vida nômade! E bom galera, a gente vai ficando por aqui! Então espero que você tenha gostado, se divertido! Lembrando que eu vou deixar aí o canal do Vortex e também o canal do Guto! Que vão estar na descrição e também no tópico fixo, beleza? Valeu aí a todos! Então espero que você tenha gostado! Não esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos! E principalmente também deixar o seu likezão! Que ajuda muito o canal a crescer ainda mais! Tá? Valeu! Até mais e tchau! Vou ficar aqui tomando conta desses dois doidinhos, esses filhotinhos levados! E vamos ver se eles vão crescer né ou não! Fui! E aí Tchau, tchau